Fala aí galera, beleza? Aqui é o Smurf pessoal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês Daqui no meu servidor do Discord, o meu servidor tá aí na descrição caso você queira entrar Lá tem inscritos, é a família Smurf, então entra lá por favor, é muito legal com você conversar E cara, então eu tô aqui no meu servidor, como vocês podem ver, no meu servidor tem um negócio de perguntas Aí você vai marcando assim, eu vou fazer essas perguntas hoje, então eu espero que vocês gostem Já deixa o like aí e bora lá Beleza galera, tem aqui as perguntas, morar nos Estados Unidos ou no Canadá? Mano, eu ouvi falar que no Canadá é mais frio do que nos Estados Unidos E eu gosto de frio, então, né? Canadá, né? Eu prefiro Canadá Ok, qual sua creepypasta favorita? Jeff the Killer ou Lavender Town? Que que é isso? Mano, vou pesquisar aqui, peraí Mano, não sei que que é isso aqui não, véi Que merda é essa aqui, véi? WTF? Tá, isso aqui eu não conheço Jeff the Killer eu conheço, né? É esse aqui, ó Esse aqui, mano, na moral, eu amo o Jeff the Killer, mano Eu acho ele muito da hora Eu acho, tipo, ele é um assassino Que usa uma faca, né? Mano, eu acho ele muito da hora, então, Jeff the Killer, né? Porque, porque sim, eu acho ele da hora E eu não conheço o outro, então, Jeff the Killer Ok, Jeff the Killer, The Giller Nossa, eu cliquei errado ainda, sou burro Ok, Jeff the Killer, então Jeff the Killer Mario e Luigi Mano, Luigi, lógico, né? Porque, eu lembro de verdade Morar no Japão ou na China, mano? Japão, porque Japão Tipo, eu acordo de manhã Já vejo uns anime louco, tá ligado? Porque, porque assim, eu já acordo Já tomo café vendo anime, tá ligado? Porque anime, anime é anime Não, nada a ver, irmão Morar na Antártida ou no deserto, mano? Mano, mano, meu Deus, cara No deserto, velho, deve ser muito ruim Acho que, mano Na Antártida, até que, né? Pode ir agasalhado, tá ligado? Mas não No deserto, não Você vai, mano No deserto, você vai ser tipo assim, cara Você vai estar sem camisa E mesmo assim, vai continuar a merda do calor, né? Então, Antártida, né? Porque, porque, porque sim, né? É mentira! Porque eu posso ir com umas 200 mil blusas E, de boa Ser feliz, ser bom Que? Como assim? Como assim? Não entendi Ser feliz, eu acho Futebol ou basquete? Mano, basquete Prefiro muito basquete, na moral Odeio futebol O que você prefere? Café puro com leite? Mano Com leite, né, meu amigo? É bicha Café ou Todd? Mano Café, na moral Café é muito bom, mano É muito bom É Naruto Ou Dragon Ball Super Mano Nossa Nossa, você já é uma treta nos comentários Nossa, tem mais gente que gosta de... Não É... Mais Dragon Ball Super Mano Dragon Ball Super Né, meus amigos? É assim, mano Ter um headset Ou ter um microfone separado Mano Se eu ter um headset Eu vou poder falar Com as pessoas no Skype Ou no Discord Ah, vai, é mesmo? E ouvir Se eu ter um microfone separado É... Eu não vou ter fone Aí eu vou ter que comprar o fone, né? Separado Que é ser um headphone Então é um headset Que gasta menos dinheiro, né? Sou pobre, tá ligado? Ser mito ou ser pro? Ser mito, né? Meu amigo É que... Não, não, pera Mito eu já sou, né? Então eu quero ser pro Porque mito eu já sou, tá ligado? Tô ficando por aqui Lembrando, lembrando, lembrando Me siga no Twitter Por favor, mano Me siga no Twitter Sério Me siga no Twitter Que você vai ganhar um coração Só quem me seguir, hein? Só quem me seguir e comentar Eu seguir Vai ganhar um coração, hein? Então segue lá É isso e valeu, falou e... Tchau! Só pra lembrar Esse menino aqui não sou eu, tá? Obrigado